Oi, pessoal! Uma dica aqui de uma coisa besta que nunca tinha me acontecido antes. Meu gato pisou no teclado, uma pisadinha, e a tela virou. Olha lá, ficou assim. E aí, o que eu faço? Não sabia o que fazer e tal. Caramba, com tela virada desse jeito, como é que eu vou trabalhar? Virei a tela, né? Ixi, mas ficou horrível. Parecia um celularzão no meio da sala. Aí, fui dar uma pesquisada no Google, como sempre, e a solução é muito simples, muito simples. Ctrl, Alt, segura Ctrl, Alt, e seta para a direita, seta para cima, e seta para baixo, a tela vai virando. Você põe ela na posição que você quiser, aí a tela de ponta cabeça. Agora, vou colocá-la de novo na posição certa. Vamos ver lá, se eu consigo aqui. Ah, já está lá. Ctrl, Alt, mais seta para cima, ela voltou a ficar ao normal. Bem facinho, né? Está aí. Se você gostou dessa dica, deixa um like para a gente, e curte o nosso canal aí. Inscreva-se. Valeu, um abraço!